Aqui o turismo melhorou muito e isso é muito bom, porque gera emprego, eu tive que contratar, tá ótimo, tive que triplicar, fazer mais, porque a demanda é muito grande. Eu vendia uns 20 tapetes, depois que eles fizeram essa organização toda, essa iluminação toda, a gente tá vendendo mais de 50 por dia, com essas decoração todas que fizeram, melhorou muito a minha venda. Esse ano, principalmente, devido ao Natal iluminado, o fluxo aumentou e com isso, consequentemente, as vendas também, principalmente o trabalho com pipoca, né? O pipoqueiro é um personagem lúdico, toda a pracinha, eu acho que deveria ter um pipoqueiro. A gente vende, mas não é igual os finais de ano, festa. Eu, sinceramente, eu tô vendo que a cidade tá evoluindo muito.